Olá meus amigos e minhas amigas, aqui é André do canal Vida de Pescador Contos Encantos. Estamos mostrando ainda alimentos preparados pela equipe, então rodear a vinheta. Estamos de volta, olha que beleza gente boa. Aproxima, quem está na filmagem? Rafael. Olha aí. André, Anderson, Rafael, vamos lá. Temos uma feijoada, uma salsicha no molho. Sendo que, vamos lá, o que levou? Nós temos ali, tem salsicha, é claro, milho verde, grão de bico, Anderson, Anderson, confirma? Confirmo. Milho verde, sim. E o que mais? Ervilha. Ervilha, tem colorau. Ervilha, certo. Lembrando que o colorau é para dar uma cor, né? Que muita gente assim não sabe ainda assim, região para região uma modificação. Uma cor avermelhada. E o arroz já está pronto. E aí vamos apreciar, né? A barriguinha, é da hora. Já passou da hora. Já passou da hora. Peixe pegando, pequeno, né? É. Se não fossem isso, é ser os peixes, né? É. Mas tudo bem. E vale essa paz aqui. Então, os principais... As pessoas da cozinha hoje. Andréa. Sim. Daniel, né? Agora para a foto, Daniel. Aqui. Para a foto, o rapaz vem. Anderson, certo. Hoje, ausente na parte alimentícia, fui eu. E sem dúvida, o câmera, né? Eu. Vamos aí, é uma equipe. E lenha. Lembrando, a lenha foi o rio que trouxe na cheia. Não derrubamos nada de lenha, viu, gente? Ah, vamos. A parte educativa. Já tivemos um vídeo primeiro aqui, não foi, Andréa? Você lembra? A da rancheira. Isso aqui, ó. A correnteza que trouxe. Mas, ó. Nada de derrubar árvores pequenas ou grandes. Nada. Isso aqui já estava aqui com a correnteza. Aproveitar. E agora, gente, mais uma dica para vocês. Se alguém quiser falar algo, fica à vontade aí. Pode... É uma equipe. É uma equipe. Vamos lá, gente? Agradecimentos, né? Agradecer a Deus, né? Acima de tudo. Saúde, né? Acima de tudo. Olha aí. Olha o paixão aqui. Um 44. Está agarrando. Um 44. Um 44 isso aqui. Eu acho que ele quer ir para uma vala. Foi feito de fome. Dá licença. Uma vala com alicerce cheia de lama para dormir. Só pode ser, né? Isso aí é entretenimento. Até a próxima. Está com sono? Estou não. Estou com fome. Está com fome? Vai comer. Vai comer. Vai comer. Ui, mano. Um pouco. Um pouquinho. Então está bom, gente. Como? Espera aí. Repete aí. Um pouquinho assim. É entretenimento. Gente boa. Até a próxima. Se Deus quiser. Agradeço a você, minha amiga, meu amigo. As pessoas têm que fazer o quê? Vamos lá. Todo mundo tem que fazer o quê? Deixar o quê? O like. E? Comentário. Se inscreva no canal. E quando chegar a mil, vamos entrar ao vivo, né? Isso aí, isso aí. Vivo, se Deus quiser. Isso aí é o objetivo. E Deus quer. Amém. Até a próxima. Falou. Valeu.